Cobras e escadas como jogar. O objetivo do jogo é ser o primeiro jogador a conseguir que sua peça chegue a casa sem. Este jogo pode ser jogado por dois ou mais jogadores. Preparação. Monte o tabuleiro e cada jogador escolhe uma peça. Cada jogador rola o dado e o jogador com o maior número vai primeiro, depois o jogo prossegue no sentido horário. Na sua vez, jogue o dado e mova sua peça pelo mesmo tanto de espaços. As peças começam no espaço 1 e depois se movem da esquerda para a direita e da direita para a esquerda ao longo do tabuleiro, seguindo a sequência de números até 100. Quando você cai na base de uma escada, você imediatamente move sua peça para o espaço no topo da escada. Quando você pousar em um espaço no topo de uma cobra, sua peça se moverá para o espaço na parte inferior da cobra. Se você pousar em um espaço na parte inferior de uma cobra ou no topo de uma escada, nada acontece. O primeiro jogador a alcançar o espaço mais alto do tabuleiro, o espaço de número 100, ganha o jogo. Para ganhar, no entanto, você precisará rolar um número exato para chegar ao último espaço. Se a sua rolagem for muito alta, você permanece onde está.